Música Lixo continua enfeita a capital de Eli e a celebração de um rua Rua Nulo Resentolo. Música E a celebração de um rua 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 Nulo Resentolo, Lixo na Clecar e a Tratua Arleta, Tama a Estrada Clarã, Tama a Comunidade e a Capital de Eli, Taman a Hora Cultura, Soe Lixo Arbiru. Trabalhador de saneamento e varísto de arroz, Huso a Comunidade e Soe Fuer e a Faten Lixo, Nave o Governo Cria Hora, Nune a Bela prejudica o movimento e manhã no transporte público no privado xíra. Amei sobe Fureis Deitma, orsik. Orsik, ma comandai sira sueper, la comprenne sira halia faten, Sire-sire ane, suke loron hidadeit, Hansa to loron ruaga, O loron tolu, tosemane itansene, Kala sire-sire dilarang sirene, Sirene, estrada apatansene, mas sire-sire, Kumudas, sirene, tamta tesre larang. Puin loron hidadeit, sidau kan, Loron ruaga, toseman, sidau. Ite timor wanghoto, kumprenne malu, Yaa, siremaifutine, itarai halodiak bah, Mas, tekoli heilidun, mas, timor wanghoto, Hansa, idala maandafalida be, Kali itia, pasen siritana suya. Hansa ni lulus labele sire firma ne, Be, sireada, nene, mas, Sire, setihan ni amhi hansa, Fudididid, nyatui, Parapatin ladiyaga, masjid walhenne be, Mas, ni amteng sire, fudididid, Amni sirbisung, ma, rekera, ansene geda. Tira observação Jemeni, liso continuo na mcari e monumento Nicololo Batu Kumoradili, a imutin, hudilaren, fatuhada e inclui largo lesidere. Tomeda Silva, Tito Silva, Jemen.